Música Gente, nós estamos aqui em silêncio Nós estamos tentando pegar aqui o canto de um pássaro chamado Araquã Que lá pra região da gente não tem E uma cantou bem pertinho da gente aqui agora Nós estamos caladinhos que é pra elas repetirem o canto Que é muito bonito ela cantar Tem bastante por aqui, tem muito ali Música Escuta lá, ó É o canto da Araquã Quem monta nesse lugar Música 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 muito lente do lado dela ela é um passo assim quase que nem uma galinha vermelha e tem bastante aqui nesse lugar não é o que privilegiado que estamos no setor onde ela está perto e aí é bem assim ela se atacasse a escurrir tem bastante ela se canta para todo lado gente elas estão se aproximando tem uma na serra de um lado e outra de outra aí estão chamando outras estão compartilhando com nós estão se aproximando já estão bem pertinho aqui agora um aqui 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 O que está aí? Eu estou vendo que é o que está aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.